Olha, eu vou te contar uma coisa, viu? A pessoa chamada até de jacaré no intervalo, de tanto dente, né? Tinha que tirar 4, meu filho, 32 só. Olha só, minha gente, são 11 horas e 2 minutos, você que tá aí do outro lado pode participar conosco, ligando pra gente, 3307-3951 e 3307-3952, tem o nosso WhatsApp também, com 9 na frente, 98177-2096. Vocês não se esqueçam de mandar as fotos, porque dia 20, agora, dia do Agora é Festa, vai ter um espetáculo. Tá com o VT, com a vinhetinha aí, com o VT do Agora é Festa, Ivan? Vamos chamar rapidinho? Enquanto isso, vocês de casa, fiquem sabendo. Vamos chamar rapidinho pra você ver como é que vai ser o Agora é Festa do próximo sábado e quando voltar pra mim, eu vou te explicar mais uma vez como é que você faz pra participar. Porque eu tô olhando lá no nosso WhatsApp, tá vindo foto sem o programa no ar. Tem que estar com o programa no ar e tem que bater foto com a gente lá no fundo, hein? Atenção, roda aí. Nós já fizemos a festa na Zona Leste. E vamos combinar na Praça 14, foi bom demais. E para comemorar mais um ano junto com a comunidade, vem aí, Agora é Festa. Dessa vez a gente se encontra no Anfiteatro da Ponta Negra, com muito forró, sertanejo, pagode e as surpresas que não podem faltar. É dia 20 de dezembro, então se programe aí, Agora é Festa na Ponta Negra. Viu aí? Vai ser um espetáculo e a gente tá preparando tudo pra você e tá te trazendo as atrações que irão fazer a festa na Ponta Negra no próximo sábado. Você que tá aí do outro lado, não se esqueça. Tire uma foto bem legal, pode colocar as crianças, pode colocar o pai e a mãe com o programa acontecendo lá no fundo. Pega a televisão, pode colocar com a televisão atrás, faz uma pose bem legal, não tem problema. Mas tem que bater a foto com a televisão no fundo e com o programa no ar. Outra coisa, tem que ir pra festa, viu? Porque lá na festa a gente vai mostrar as fotos, a gente vai mostrar as fotos pra você e quem ganhar as fotos ganhadoras, tem que a pessoa tá lá, porque senão a gente passa pra outra. Tem foto aí já, vamos ver aqui as fotos que estão no ar aí, vamos colocar aqui as fotos. Do pessoal que tá mandando as fotos, que não tá esquecendo, tá deixando pra depor, não. Que os telespectadores do programa da comunidade são vivos, ligados. Opa! Tu ia! Eu sei que tu ia! Não me engana não, hein? Vamos lá, coloca aqui. Olha a gracinha aí, o simpul, é? Esse negócio aí na camisa, com o Amaral Augusto lá no fundo, Tatiana Sobreira, olha eu ali, o pessoal todo fazendo pose. Cadê? Olha aí, olha lá. Eu sei que o programa tá lá no fundo, não precisa comprovar não. Tá ali, ó, o pessoal aí que vai participar ali, o Daniel e o Gustavo, que vai participar também no sábado. O Amaral disse que isso era um açaí. Eu como tenho pensamento logo de doce, que eu sou a formiga, achei que era brigadeiro de panela. Mas não é não, é um açaí mesmo que depois eu abri lá, dei uma olhadinha. Olha lá, o pessoal tudo acompanhando o programa, na hora que tá acontecendo, viu? E quem tá mandando as fotos? Essa foto aqui eu achei um espetáculo. Porque o cabra é realmente ali, é participativo. Além de assistir o programa, tira foto com todos os jornais, olha só aí. Cadê? Coloca mais foto aí. Você vai mandando as fotos hoje, viu? Vai colocando as fotos, pode colocar com o filho, pode colocar com tudo. Porque senão, você não vai concorrer aos prêmios que a gente vai conseguir, que o diretor disse que vai dar o jeito dele. Mas vai conseguir três prêmios pro sábado, dia 20. Vai começar às seis horas da tarde e vai até às dez horas da noite. E uma das outras atrações que estarão lá, a gente já apresentou aqui várias, a gente já apresentou o Daniel e o Gustavo. O Gustavo e o Daniel, que vai estar lá no domingo, no sábado. E também tem um outro, que é um outro cantor espetáculo, que nunca veio aqui no programa, né? Júnior. Tudo bom, Júnior? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Júnior Garcia, que tá aqui trazendo pra gente um pouquinho do Pegada Sertaneja também. E vai cantar com a gente aqui hoje. O que você vai trazer pra gente? Olha, eu vou trazer muita novidade aí. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? Já tem até crachá aqui do Agora, né? Fica à vontade. Já faço parte da equipe, já. Faz. Faz parte sim. Olha, muito obrigado desde já, quero agradecer demais a gente que iniciou esse projeto do Agora é Festa. A gente que vem fazendo parte desde o primeiro, né? Sempre, desde lá do Zona Leste. Isso. Foi lá pra Praça 14. Quantas mil pessoas deu lá? Lá na Zona Leste, deu 60 mil pessoas na Zona Leste. Sucesso total. Tem os números aí do Praça 14, diretor? Deve ter dado por aí, quanto, 80? 40 mil, 50 mil também. A gente mantém uma média boa, viu, Júnior? É isso aí. E a gente fica muito feliz de poder participar de um projeto tão bonito quanto esse. Olha, vai dar mais gente do que no FIFA Fan Fest. Diretor, olha, eu acho que é o bicho essa expectativa. E vai trazer muita música, né, Júnior? Com certeza. As novidades do momento e música autoral. Coloca som aí nesse teu violão. Vamos lá, vamos ver o que você vai contar aí no dia. Bora ver assim, ó. Sei que sabe, amor Se a gente ficar junto dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto Com o coração Aê, isso e muito mais Você que tá acompanhando o programa da Comunidade Fica Esperto Ele vai estar aqui com a gente até acabar o programa Até 12h25 Que ele sempre fica até o final Então não fica ligadinho aí Que daqui a pouco a gente vai trazer mais Júnior Garcia Que vai estar com a banda Pegada e Sertaneja Lá no sábado Tocando muito pra gente Mas agora deixa eu conversar com você que tá aí do outro lado Para tudo Para, 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 para Que eu quero te dar uma dica excelente Se você quer mudar de vida Ter um emprego que sempre sonhou E ganhar mais dinheiro Você precisa acreditar em você Então venha estudar na Unip Faça já a sua graduação Em um grupo educacional presente Em várias cidades do Brasil E pagando mensalidades Que cabem direitinho no seu bolso Minha gente, é tão pouquinho Olha, eu vou te falar, viu A partir de 139 reais mensais 139 reais mensais Essa é a sua chance de escrever a sua história Aqui você pode Não perca mais tempo E inscreva-se já no vestibular da Unip Pelo site, hein www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas É hora de você investir no seu futuro E melhorar de vida Na Unip você tem professores altamente qualificados E a melhor relação custo-benefício do mercado Ligue agora mesmo para 0800 725 0045 Chegou sua vez Venha para a Unip E melhore de vida Porque aqui você pode E olha só minha gente Você que tá aí do outro lado São 11 horas e 9 minutos Vamos embora começar com as informações que você tá esperando aí Porque olha só Tem atualização do caso Adail Pinheiro Nessa quarta-feira Decisão do Tribunal Superior Eleitoral Caçou os mandatos Do prefeito afastado de Parim Adail Pinheiro E do vice Ixon Monteiro Vamos ver agora aqui na tela Por maioria dos votos Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral Acolheram o recurso do Ministério Público Eleitoral Que pediu a impugnação do registro de candidatura Da chapa vencedora Nas eleições de 2012 Entre as irregularidades para concorrer Às eleições Adail Pinheiro Teve as contas rejeitadas Pelos Tribunais de Contas do Estado E da União E também foi condenado Pelo Tribunal Regional Eleitoral Do Amazonas Por abuso de poder econômico E político Em 2008 Pela compra de votos Por isso Não poderia concorrer Pois estava enquadrado Na lei da ficha limpa Que trata dos casos De inelegibilidade Com a cassação de Adail Pinheiro Quem assume a vaga É o segundo colocado Nas eleições de 2012 Raimundo Magalhães E o vice dele Clementino Josino da Silva As posses devem ocorrer Em fevereiro de 2015 Depois que a decisão do acordo For publicada No Diário Oficial da Justiça Olha só O desenrolar Dessa situação Do caso Adail Pinheiro Prestem atenção Que agora já era O Tribunal Superior Eleitoral Já tirou os dois Tanto ele Quanto o vice Porque a coligação A chapa É uma só É unificada Então não dá Para o vice Assumir aí A prefeitura De Quari Então Sai o prefeito Sai o vice Junto Por causa da unificação Da chapa E quem vai assumir Vai ser o segundo colocado Nas eleições de 2012 Que vai terminar aí Até 2016 A prefeitura De Quari A gente traz aí Um desenrolar triste Para a nossa Para a nossa política Porque é claro Que se o povo elege Alguém O povo quer que essa pessoa Sirva para o mandato E sirva para o povo Até o final Infelizmente Por causa de acontecimentos Por causa de um mau comportamento Do prefeito Acabou que ele perdeu o mandato E a democracia ficou prejudicada Digo que ficou prejudicada Porque se ganhou Ele O povo queria ele Mas infelizmente Ele não se comportou Acabou trazendo aí Uma série de mazelas Para a vida política dele E acabou que Foi destituído do cargo E vai ficar inelegível Por um bom tempo Além de perder o mandato Além de perder o cargo De prefeito Vai ficar inelegível Por um bom tempo Vai ser uma boa vida aí Que ele não vai poder Se candidatar Vai ter que arrumar outra coisa Para fazer da vida Mas a gente tem mais notícia Para trazer para você A Assembleia Legislativa Do Amazonas Aprovou No início da noite de ontem Com 20 votos a favor E dois contrários A lei orçamentária anual Que define o orçamento Do governo do estado Para 2015 Atenção minha gente O valor aprovado É de 15,6 bilhões Desse total A lei prevê Exigência legal Viu? Prevê que 2 bilhões E 600 milhões Sejam destinados A educação 2,17 bilhões Para a área de saúde E 1,3 bilhão Para a área de segurança pública Os deputados Também aprovaram Por unanimidade Dessa vez O aumento Dos próprios salários Que passaram De 20 mil Para 25 mil E 400 reais Não foi um aumento Assim Não, vamos aumentar pouquinho Vamos aumentar uns mil reais Dois mil reais Não Aumentaram 5 mil E 400 reais Do salário De 20 mil reais Enquanto que o salário mínimo Que é bom Está em 790 Não é isso diretor? Daqui a pouco a gente vai trazer Para você aí Mais informações Sobre essa atualização Do nosso salário mínimo Que aumentou para 790 reais E alguma coisa 790 reais E os deputados Da Assembleia Legislativa Estadual Aumentou para 5 Aumentou Mais 5 mil reais Sobre 20 mil Prestem atenção Eu já acho um salário Maravilhoso 20 mil reais Mas não satisfeitos Aumentou para 25 mil E 400 reais E aí a gente espera Francamente Que eles façam jus Né? Façam jus Porque não é todo mundo Que faria do mesmo saco Não É bom que a gente diga isso Mas 25 mil reais Meu caboclo Todo mês É importante É importante Que vocês aí Que a gente fique fiscalizando Que a gente fique atento Porque somos nós Porque somos nós Somos nós que colocamos ele lá Enquanto o salário Dos deputados estaduais Está aí em 25 mil E 400 reais O nosso salário mínimo Está em 700 Aumentou gasolina Aumentou dólar A inflação está aumentando E o reajuste do salário mínimo Ó Bem pequenininho Você quer ver quanto que foi? Vamos ver agora Aqui na tela Camarão a 30 reais o quilo É um luxo Na ceia de Natal Da dona Socorro Para quem ganha Um salário mínimo Como ela Fazer certas compras Exige pesquisa E isso não vai mudar Com o reajuste É negativo Por quê? Porque as coisas Vão ficar mais caras Né? O poder de compra Praticamente não aumenta Não aumenta Fica no mesmo O novo salário mínimo Deve subir de 724 reais Para 790 Quem vende Diz que mesmo pequeno O aumento ajuda Se tem mais dinheiro Para gastar O pessoal gasta um pouco mais Isso E aí o seu movimento? Melhora O reajuste Vai injetar 1 bilhão e 200 mil reais Na economia do país A dona Amazônia Que vende abacaxi No mercado municipal Hora ou outra Vai perceber isso O povo acha Ganhou mais Gasta um pouquinho a mais Ganha menos Só que depois Do aumento Sempre tem aumento De tudo Aí depois Cai um pouco Mas este economista Diz que o poder De compra à vista Não vai aumentar Por causa da inflação Infelizmente Os comerciantes Os varejistas Eles aumentam O preço das mercadorias Acima da inflação Onde deixa O poder De compra Do trabalhador Menor Ou seja Nós temos Um aumento Real Mas temos Redução No poder Aquisitivo O crédito Deve continuar Sendo um atrativo Este ano Uma pesquisa Da Serasa Mostrou que Muita gente Só consegue Comprar Se for parcelado Os brasileiros Que ganham Até um salário mínimo Foram os que Mais aumentaram A procura Por financiamentos Na hora da compra De 2011 Para cá Essa faixa de renda Foi a que mais aumentou A participação No crédito Quem recebe Um salário mínimo Geralmente Compra mais parcelado Crediário Ou pela própria financeira A Daiane Quer um fogão E vai pagar A prestação Para não estourar O orçamento De pouquinho De pouquinho De pouquinho Vai pagando E do V já pagou tudo É O reajuste Do novo mínimo Vai incentivar Ainda mais O crédito Só que Comprar parcelado É como fazer Uma promessa Pagar um pouquinho Todo mês Não estourar O orçamento E rezar Para não faltar Dinheiro Lá na frente Comprar parcelado Sempre tem que ser Uma opção Para o final A última opção Porque o interessante Mesmo É que você Compre à vista Todos os economistas Dizem isso Já que dívida Não é um bom sinal Até porque a gente Não sabe o que vai Acontecer no futuro Mas principalmente Quando não tem o jeito E comprou parcelado Tenta comprar Sem juros Tem um monte De lojas Que oferecem As compras Dos eletrodomésticos E das linhas Brancas Sem Sem Que sejam Aplicados juros Agora Um aumento Desse Para a economia Do jeito que está É um aumento É como se fosse Vou dar um presentinho Um cala a boca Para comprar um pouquinho Mais na ceia Porque isso aí Não significa nada Um aumento Insignificante Para a situação Da economia atual Do país É isso que é E as pessoas Têm que ficar Se espremendo Se espremendo De um lado Se espremendo Do outro Para comprar itens De primeira necessidade Porque como é que vive Uma casa Sem um fogão Não tem como Tem que conseguir Comprar parceladinho E tudo Mas fiquem atentos Fiquem atentos Aos juros E principalmente Olhem essas parcelas No cartão de crédito Porque quer ou não Queira apesar da dificuldade Sempre tem um cartãozinho De crédito aí Tem que tomar conta Disso aí Porque no final Vira um bolo de neve Agora olha só Foi 8 reais Foi isso reais Olha só Foram 8,8% Que subiu o salário mínimo Dá em torno de que? Quanto é que dá isso aí? Né? Dá em torno de 10% do salário mínimo Dá uns 70 reais? Não? Dá uns 7 reais? Quanto é que está ficando aí Diretor? Foi Olha Foram 724 Dá uns 70 reais Para 790 Enquanto que o salário Dos deputados Que a gente estava falando Da pouquinho aqui Dos nossos deputados estaduais Subiu Reajustar é brincadeira não Para ele, meu irmão Quando é para reajustar Vamos reajustar logo Em 5 mil 5 mil e 400 reais E sabe o que deixa a gente triste? Sabe o que deixa a gente triste? Olha como é que estava aqui O deputado Põe aqui a imagem Tira a pobre da trabalhadora ali Que está Está ralando Para comprar uma geladeira Olha aí, ó Presta atenção, gente Cadê o Ricardinho? Está dormindo, né? Cadê o Ricardinho? Pensa que acabou Acabou ou não? Coloca o outro Ontem, minha gente Acabou de aprovar o salário Aumentou de 20 para 25 mil e 400 reais E a coisa cochilou lá Foi uma ralação, né, Carlinhos? Trabalhou muito para aprovar os 5 mil E aí se cansou e dormiu Está aqui, ó Nossos representantes Infelizmente, está aí Eu ficaria acordadíssima Traz uma garrafa térmica de café preto Café preto sem açúcar Para eu ficar acordada Porque aumentar 5 mil e 400 reais O salário, meu irmão Ganhar 25 mil reais Não dá para cochilar Não durma para o povo Não durma para os seus representados Nós esperamos que vocês fiquem De olhos bem abertos e bem acordados É isso que a gente espera São 11 horas e 19 minutos Vamos lá, minha gente Vamos embora trazer Vamos embora trazer Informação dos nossos alunos Saber como é que está aí A situação dos nossos alunos Vocês sabiam que poucos estudantes Conseguem concluir o ensino médio Antes dos 19 anos do Amazonas? Pois é Isso foi o que constatou Uma pesquisa do Ministério da Educação A gente vai ver agora aqui na tela A gravidez aos 16 anos Dificultou os estudos da Gabriele Mas não foi suficiente para ela desistir Logo quando ele nasceu Eu passei um mês fora de resguardo E quando completou o mês Eu voltei para a escola E deixei ele sob a responsabilidade Da minha tia e da minha avó E quando não tem com quem ficar O Nicolas vai junto para a escola Para esta outra aluna A distância é a maior dificuldade Ela mora no bairro Jorge Teixeira E vem de ônibus estudar no centro Geralmente eu gasto duas horas Para vir para a escola E duas horas para voltar Dependendo do trânsito É difícil? É muito difícil Mas para quem tem força de vontade Para estudar, nada é impossível Entre as histórias que mais se repetem E fazem que os alunos desistam de estudar Estão a gravidez, as drogas E principalmente a responsabilidade mais cedo E a necessidade de trabalhar O Jean precisou trabalhar E por isso se atrasou nos estudos Tinha um cansaço, alimentação E às vezes eu ficava muito cansado E tinha que ir diretamente para casa Daí eu faltava muito aula por isso Um levantamento divulgado pelo Movimento Todos pela Educação Apontou que apenas 54,3% dos jovens brasileiros Conseguem concluir o ensino médio até 19 anos No Amazonas, só 39,6% deles termina o terceiro ano nesta idade Esta escola estadual na zona centro-oeste de Manaus Tem cerca de 1.700 alunos E este ano, apenas 6 desistiram O processo aqui é assim A escola, o aluno e a família Sem esses três, não tem como E a gente aperta muito nesse sentido Aí, ah, o pai trabalha, eu tenho que fazer a gente E sabe, mas aqui a prioridade é o aluno É o filho, ele tem que acompanhar Estes alunos concluíram o ensino médio E comemoram o último dia de aula E agora vão fazer vestibular Olha só, gente Não está fácil para ninguém É bom que se diga isso aqui Não está fácil para ninguém Poucas pessoas, adolescentes, pré-adolescentes Conseguem fazer o seu segundo grau Ou até mesmo a faculdade sem trabalhar Não existe Graças a Deus quem tem essa oportunidade Porque tem mais tempo para estudar Não é porque é filhinho de papai, não Porque quem consegue fazer a faculdade Ou fazer até o ensino médio sem trabalhar É melhor, é porque tem mais oportunidade para ajudar Agarra essa oportunidade, viu Mas quem não tem condições Como eu, por exemplo Que trabalho desde os 15 anos E sempre trabalhei durante a realização do meu ensino médio Por opção Porque queria realmente trabalhar E também já ter um pouquinho do meu dinheiro Então a gente sabe que é uma luta dura É uma luta dura Mas não é impossível não Não é impossível É muito fácil É só estudar Vai trabalhar E vai cumprir as tuas obrigações Agora se meter em droga Arrumar barriga Isso aí te tira do caminho Vai ter filho depois Organizado Se programa Vai na unidade básica de saúde Pega lá a camisinha O preservativo Pega o anticoncepcional Que não tem esse negócio Vou engordar com o anticoncepcional Tu vai ficar gorda Se tu ficar com a barriga enorme Que é muito difícil Tu voltar depois A ficar magrinha de novo Então vamos manter a cabeça no lugar E como sempre diz a minha mãe Seu marido Para as mocinhas aí Que estão em casa assistindo o programa Seu marido É seu estudo A gente tem que amar sim Alguém Ter com ele Uma vida no futuro Mas você primeiro tem que se amar E se amar é concluir o seu segundo grau Se amar é estudar Se amar é ter o desejo De ter uma profissão no futuro Isso é se amar Depois você ama outra pessoa E não vem com essa história De arrumar namorado Para fazer barriga não Porque aí a coisa Vai ficar preta Para você depois E depois para voltar A estudar é difícil Então termina logo o estudo Termina o segundo grau Está trabalhando Está cansado Está difícil Sei que está Mas tem que ter esforço Porque Deus sempre recompensa Quem se esforça São 11 horas e 24 minutos Olha o que a gente vai trazer Para você ainda hoje No programa da comunidade A polícia chega Ao pistoleiro Que tentou matar Uma estudante de direito A Denise Olha aí a cena aí Foi na academia Lá no centro da cidade Ele deu três tiros Contra o veículo Um tiro pegou E ela acabou ficando Com a bala alojada Na coluna É a Denise E a polícia conseguiu chegar A três Dos cinco envolvidos No crime Que quase tirou A vida da Denise A polícia chegou a três E você aí vai saber Já já Por que que eles mataram O que foi que aconteceu E quem foi o mandante Prestem atenção nisso Quem foi que mandou matar a Denise E que graças a Deus Não conseguiu Porque ela está viva Isso tudo ainda No programa de hoje Que também tem Música com Júnior Aqui no programa da comunidade A gente vai para um rápido intervalo Já já A gente está de volta E agora é festa Olha só o que a gente vai encontrar Toca aí E hoje eu tô soltinho Minha mulher me deixou Vou cair na gandaia Cachaçada E rock and roll Não vai ter o uísque caro Hoje eu quero me acabar Tô soltinho Na pista O que vier eu vou pegar Vou subir em cima da mesa Vou fazer gata pirar Vou levantar a camisa Devagar Devagar Assim ó Hoje tem Hoje tem Hoje tem Muito amor E hoje eu tô soltinho Sou de quem pega Pegou Hoje tem Hoje tem Hoje tem Muito amor E hoje eu tô soltinho, sou de quem pega, pegou Hoje tem, hoje tem, hoje tem muito amor E hoje eu tô soltinho, sou de quem pega, pegou Hoje tem, hoje tem, hoje tem muito amor E hoje eu tô soltinho, sou de quem pega, pegou Amém.